Depois do Natal, feriado prolongado para servidores públicos e estaduais e também do município de Terezina. Nesta sexta-feira, é ponto facultativo nas administrações direta e indireta. A maioria dos órgãos volta a funcionar normalmente na segunda-feira, dia 29, e o atendimento se estende até o dia 31. Mas a folga se repete na próxima sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2015. Os hospitais devem seguir o mesmo procedimento. Nesta sexta-feira e no dia 2, as marcações e exames são suspensos, funcionando apenas atendimento de urgência e emergência. Já a Justiça Federal e o Ministério Público Estadual estão em recesso. Os servidores só voltam ao trabalho no dia 6 de janeiro. Portanto, não há como registrar queixas no PROCON, por exemplo, durante este período. Já as agências bancárias, hoje estão funcionando normalmente. Dia 30 será o último dia do ano de atendimento ao público. No dia 31, os bancos estarão fechados. É o dia em que os funcionários realizam o tradicional balanço anual. O atendimento volta ao normal no dia 2 de janeiro. O comércio da capital só fecha as portas no dia 1. O comércio da capital só fecha as portas no dia 1.